Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o site do censo americano, United States Census Bureau. Então aqui primeiro, fazia um tempo que eu não entrava aqui nesse site, eles mudaram um pouco, ele tá de cara nova, vamos dizer assim, e acho que pelo menos o que me parece que tá mais fácil de achar algumas coisas do que antes. Então aqui a gente tem data profiles, tables and maps e data tools. Então a partir daqui a gente consegue achar algumas das coisas que existem no censo americano pra gente utilizar. Particularmente, eu cheguei a utilizar esse daqui, o Nikes Lookup. Alguns dados, especialmente de comércio internacional, eu não cheguei a olhar todas as coisas. Então a gente vai olhar aqui pra ver um pouquinho melhor. Então ele fala um pouquinho aqui sobre esse sistema Nikes. Esse daqui é um sistema de classificação de indústria. Então muitas vezes quando você vai baixar a coisa de dados industriais, de preço de produtor, de produção, capacidade utilizada, vai aparecer algo como código Nikes pra você ver. Se você ver coisa muito ética, tem um outro código chamado SIC, mas de forma geral, dados Nikes. Tem aqui definições, descrições, todas essas coisas. Industry Cross Reference. Não é exatamente isso que a gente quer, né? Vamos voltar aqui. Então, nosso atalho inicial do censo, a gente pode ver aqui, Browse By Topic. Ele vai falar alguns dos tópicos que tem. Então, Business Economy, Agents X, Congressional Appointment. Aqui é o importante que é o censo, né? Então, eu vou dizer vários dados gerais, né? Não apenas dados americanos. Então, olhando aqui no International Trade, a gente tem... Opa! A gente tem... Abri já de uma vez, né? Vamos voltar aqui. Quando a gente olha a questão de International Trade, por exemplo... Ah! Aqui mesmo. A gente vai encontrar várias coisas que tem. Então... Aqui, né? Um dos portais que a gente tem é esse USA Trade Online, que ele vai cair, né? A partir do site do censo. Então, se esse é um site geral, né? Que tem todas as coisas, a partir dele a gente consegue achar algumas coisas. Então, isso é uma das coisas que tem. Aqui, no caso, vai ter bastante dados de comércio, né? É americano, tá disponível, você só tem que fazer o login. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui, né? Principalmente aqui nesse USA Trade Online. Aí, se você tiver interesse em outras coisas, aí você entra naquela seção particular, né? Ver os dados que tem e você talvez caia num site mais ou menos como esse, em que vão estar falando, né? Os dados que você tá disponível. Então, aqui, ó. Harmonized System District Level Data. É HS Port Level Data. Então, o HS é um sistema de classificação de bens. O NIX, por exemplo, é um sistema de classificação de setores. Tem coisas parecidas, mas tem coisas que são um pouco diferentes. Então, vamos clicar aqui, ó. Exports e Imports. Então, aqui, né? A gente vai observar, assim, medidas, commodities. Eu vou já falar isso tudo certinho. Aqui, no caso, a gente vai ter interesse em baixar dados. Então, vamos entrar aqui. O MEGIS, ele vai falar pra gente quais são as medidas que estão disponíveis aqui pra gente. Então, Total Exports, Domestic Export Value, Foreign Exports Value, etc. CIF, Import Value. E aqui vai estar falando tudo, né? O que que tem. Então, o que que significa esse CONS aqui, que tem aqui, o GEN que tem aqui. Todas essas siglas. Então, General Export, Import for consumption, Total Exports Value. Vai estar falando o que? Cada uma dessas séries. Então, vamos clicar aqui, por exemplo, em balanço. Aí, vamos selecionar aqui, commodity, por exemplo. A gente vai voltar naquela tela inicial, né? Aqui dá pra selecionar todos os commodities e, alternativamente, né? Você pode selecionar setor por setor. Então, aqui, por exemplo, tem esse código NIX11, que é produtos agrícolas. Vamos selecionar aqui, né? Até o 910, Waste and Scrap. Você pode abrir aqui, né? Selecionar todos os commodities e selecionar todos, então, do 111, Agricultural Progress. Se abrindo um pouco mais, oil seeds and grains. Então, óleos e grãos, vegetais e melões, que não sei porque que aparece aqui como separado. É, frutas, no caso, nozes. É, cogumelos. Nursery, eu não sei o que que seria. Eu acho que é produto de estufa. E produtos relacionados. E other agricultural products. Você pode abrir um pouco mais ainda, de vez em quando. Vai estar falando, então, é, soja. É, é, que isso eu acho que são sementes, né? Exceto soja. É, dry peas, eu não sei. Não sei exatamente o que que seria, né? E beans, eu acho que é feijão. Então, tem várias coisas aqui. Não sei até que ponto que vai... Aqui já não dá pra abrir mais na categoria que tem. Então, você pode selecionar, assim, categoria por categoria. Mas se você quer, por exemplo, todas as coisas de uma categoria só, você pode vir aqui em cima. Clicando aqui nesse mais, ele vai selecionar todas as suas categorias pra você. Demora, né? Um pouco, mas vamos lá. Aí, country. Aí, você pode selecionar também os países que você quer. Então, regiões geográficas, por exemplo. Então, África, Ásia, é... South and Central America, por exemplo. Então, South America, Brasil. Você pode selecionar o Brasil. É, organizações internacionais. Países não identificados, aí... International Organizations and Trade Agreements. Eu vou selecionar aqui, então. Aqui eu vou selecionar manualmente, né? Porque se eu não fizer isso, ele vai selecionar todos lá por cima. Aí, district, no geral, é uma coisa que não vai interessar pra gente. Só vai falar, assim, pra que lugar que vai, né? Então, isso é pra quem vai fazer trabalho específico sobre os Estados Unidos, normalmente. Assim, trabalho regional. E aqui, você pode selecionar os anos. Então, abrindo aqui, você vai ver também mês por mês. Então, vou selecionar mês por mês. Só que o problema é que não tem nenhum botãozinho aqui, né? Que fala pra gente aonde que a gente vai, né? Essas coisas. Na verdade, é aqui, ó. Report. Então, a partir do momento que você selecionou as medidas que você quer, quando você clica aqui, ele já vai aparecer certinho. Aí, aparece desse jeito meio feio. Tá vendo? Vai ficar imprático da gente usar. Mas, aqui, colunas. A gente vai, aqui, rearranjar o report. Então, role é a linha e coluna. Então, a gente vai colocar aqui, time. E depois, vai colocar aqui, country. E, ok. E aí, pronto. Ele rearranja também aqui pra gente, né? De uma maneira que é mais fácil de trabalhar. Então, aqui ele coloca o setor. Aqui coloca, assim, o destino. E aqui coloca o mês. Se você quer selecionar, assim, olha, não me interessa, por exemplo, janeiro. E ver cada um desses lugares. Me interessa country e depois time. Então, eu quero ver comércio, por exemplo, com a ASEAN ou com o Mercosul em cada país do tempo. Então, rearranjamos. Aqui. Tá vendo? Passando pra baixo, né? A gente tem, então, aqui, todos esses primeiros... Daqui da PEC, né? Asia Pacific Economic. Alguma coisa. Não sei agora o que que é. É... Com dados de 2002 até 2018. Não sei também o período final. Mostrando aqui o saldo da balança comercial de todos os países. E aí, pra baixar, download report data. Você também coloca o formato que você quer. Como você vai receber. E aqui, se você quiser também mandar por e-mail pra você. É... Clicando aqui, né? Ele vai baixar automaticamente. Além disso, você tem que fazer um login. Você pode deixar salvo aqui, como você quer, pra você acessar depois. Até porque, como viu, né? Não é exatamente tão trivial, assim, usar isso. Tem uma certa dificuldade de você ficar remanejando as coisas até achar o que você quer. As outras seções, né? Os outros, acho que, sites ligados a dados do censo. Eu imagino que deve ser alguma coisa parecida, né? Mas não igual a isso. Então, você vai ser mandado, né? Pra um determinado site que tem os dados que você tem interesse. E você vai ter que aprender a mexer numa situação mais ou menos como essa, né? Com os dados, por exemplo. Você seleciona aquilo que você vai querer. E ele vai gerar um report final pra você. Ao invés de você pegar série por série. Nós ficamos por aqui então. Obrigado. Tchau. Tchau.